O bando usou este veículo, modelo Prisma de placa OXE 4399, para praticar a tentativa de assalto à casa de um candidato a prefeito da cidade de Catu, a 108 quilômetros da capital. Os criminosos invadiram a residência por volta das 7 horas da manhã, enquanto o candidato dormia. A todo momento o grupo exigia dinheiro da vítima. O ato criminoso por pouco não se transformou em tragédia, pois a vítima tentou reagir perante os elementos que estavam armados. Após a ação frustrada, a quadrilha composta por seis pessoas, entre elas dois menores, fugiu, sendo interceptada e seguida pela polícia militar, na saída da cidade. O fato se deu por volta das 6h30, entre 6h30 e 7h, nós tomamos conhecimento desse crime. Inclusive cedo ainda mantivemos contato com a vítima, já para saber mais ou menos como é que tinha sido ocorrido. Onde dois elementos adentraram na residência do candidato a prefeito do município de Catu, a residência do mesmo fica localizada lá no centro do município de Catu, na tentativa de realizar um assalto, pedindo a todo tempo pelo dinheiro. Cadê o dinheiro? Me dá o dinheiro. E a vítima, como abriu apenas um pouco a porta de seu quarto, esse negócio de o ladrão exigindo o dinheiro, ele disse que daria o dinheiro e deu um jeito de fechar a porta. E o assalto não se consumou. Após ele fechar a porta, o assaltante não esboçou mais qualquer reação, não efetou nenhum disparo. E na saída, o outro que estava lá de fora subtraiu apenas o aparelho celular e uma importância em dinheiro de um dos eleitores que estavam lá na porta. A polícia militar de Morros foi acionada e conseguiu fazer a barreira mais na frente, lá próximo ao retorno, e conseguiu realizar a prisão e a apreensão do veículo de quatro dos envolvidos nesse assalto, nessa tentativa de assalto. O quinto elemento, que é o que deu as informações, é residente do município de Catu, inclusive está com ferimento a bala no pé. Ele chegou inclusive a trabalhar já na casa desse candidato, a prefeita, e por isso ele tinha informações privilegiadas, que repassou para essa quadrilha que tentou realizar esse assalto. Ainda de acordo com a polícia, parte do grupo reside na cidade de Caxias. Inclusive nós já, de posse de fotografias dos mesmos e da placa do veículo que os mesmos estavam utilizando, já entramos em contato com o pessoal de Caxias, que estão nesse momento lá em campo verificando as informações sobre esses elementos lá na região e sobre o veículo que os mesmos estavam utilizando, que é um prisma branco, que é placa de Caxias também. Muitos na cidade acreditam em crime de encomenda. Essa linha de investigação foi descartada pela polícia. O que apontam os fatos, inclusive a própria vítima que foi ouvida por mim aqui agora há pouco, é de que se trata realmente de uma tentativa de assalto. Na esperança aí de por ter nessa época eleitoral alguma quantia pelo candidato guardado em casa para custear despesas eleitorais, traçaram essa empreitada de tentar roubar aí o dinheiro, mas acabou dando errado, né? Os suspeitos foram levados para o quartel da polícia militar em Rosário e posteriormente apresentados na delegacia de homicídio em São Luís. Você é morador de onde? De São Luís. Ao bairro? Ao Vitória. Qual a sua idade? 16 anos. Segundo informações, você tem uma ficha extensa aí de crimes? Eu só vou falar lá para o delegado lá, senhor. O seu lado aí é a sua esposa? É. E você mora em Icatu. Segundo informações, o seu esposo foi que passou todas as informações para justamente chegar até esse assalto? É o que está correndo a notícia aí. Agora eu não estou em... O meu envolvimento é só porque eles ficaram lá em casa. É só o meu envolvimento, porque eles estavam na minha casa. Mas você estava sabendo que ia acontecer esse assalto? Estava sabendo de nada. Inclusive, vocês já trabalharam lá para o candidato a prefeito? Eu nunca trabalhei para ele, não. O seu esposo? Ele foi criado lá na casa dele. Ele passou as informações? Rapaz, a história aqui está ocorrendo o que foi. Agora eu não sei, não. Você não conhecia o restante desse grupo? Não. A polícia localizou, no caso, eles ficaram lá na sua casa, é isso? Não, eles dormiram lá em casa, só que eu não sabia o que ia acontecer, não. E você aceitou esse monte de gente estranha lá, dormir na sua casa? Não, mas eu não sabia o que ia acontecer. Nenhum deles veio me dizendo o que era. Você que arquitetou todo esse assalto? Não, senhor. Você foi criado na casa do candidato a prefeito, é isso? Passou todas as informações para o resto do grupo? Não, eu só morei lá, senhor. De onde você conhece esse pessoal? Essa é a minha mulher mesmo. Você é usuário de drogas? Não, senhor. Foi preso antes? Isso é leitido. Você não tem participação? Não, senhor.